Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka, profissional de educação física e eu sou o filho da mamãe vida saudável. O tema de hoje é emagrecimento. Já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos nessa! Se você está num processo de emagrecimento e perda de peso, tem uma dica que vai te ajudar muito. Provavelmente você já está fazendo seu treino aeróbico, correndo, caminhando na esteira e eu vou te mostrar como você pode melhorar esse seu treino aeróbico e ter mais resultado. Uma forma muito simples é aumentando a intensidade desse treino, realizando ele de uma forma intervalada, ou seja, intercalar momentos de mais intensidade e momentos de menor intensidade. De mais intensidade podendo ser um trote ou uma corrida e momentos de menor intensidade e uma caminhada mais rápida. Assim, isso tanto sendo na esteira, correndo ou numa bike, pedalando, a maneira de fazer é igual. Por exemplo, você faz um trote ou uma corrida de 1 a 2 minutos e uma caminhada de 1 a 2 minutos. E aí vai realizando assim até o final do treino, média de 20 a 30 minutos. Resultado excelente, pois um treino dessa maneira você eleva o seu metabolismo, aumenta o seu gasto calórico em repouso e vai fazer você emagrecer bem mais. Então, hoje foi uma dica simples de como você pode melhorar esse processo de emagrecimento. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.